Tá pensando que apartamento comprar? Gente, para de pensar, parte pra agora pra prática. E olha, vem conhecer o FitLife aqui comigo, o Paulo Vítor. Bem, Paulo. Tudo bom, Wagner? Paulo Vítor, ele é executivo da Serte Imobiliária. Tá aqui disponível pra vender o melhor empreendimento pra você. Então aproveita, olha, FitLife é condomínio fechado e segurança e lazer completo pra você. Certo, Paulo? Perfeito, Wagner. Olha só, o FitLife hoje você encontra grandes diferenciais. Além de área de lazer, condomínio fechado, toda segurança. São apartamentos de 55 metros quadrados, sendo um quarto e uma suíte. E grandes diferenciais no mercado que nenhuma outra construtora hoje oferece. Que é elevador, gás encanado e porcelanado. Meu amigo, você que deseja adquirir o seu imóvel, esta é a grande oportunidade. Porque ele se enquadra perfeitamente dentro do programa Minha Casa Minha Vida. E ainda tem mais, ITBI cartório grátis, Wagner. Que são coisas que você paga pelo registro do imóvel. A construtora tá dando pra você que adquirir esse mês junto aqui com a Serte Imobiliária. É muito importante isso, inclusive uma entrada desse tamanhinho, né? 599 reais apenas de entrada. Você consegue adquirir hoje o seu apartamento em uma ótima localização aqui no Habitacional Turu. Verdade. Gente, então aproveita, liga agora. Olha, entre em contato com esse número que tá aqui no vídeo pra você. Ou então dá ligadinha. E venha conhecer o Decorado também, tá? Então aproveita, não perca essa oportunidade de adquirir o seu apartamento. Então é FitLife, emprendimento da Lua Nova, com venda aqui da Serte Imobiliária. Certo? Perfeito. Vem com a gente. Vem com a gente.